Fiscalização Geral e Polícia Militar de Ribeirão realizaram hoje de manhã uma operação no centro. O objetivo foi combater a compra e venda de celulares e acessórios roubados. A PM também fiscalizou a venda ilegal de eletrônicos e outros produtos no shopping popular com vistoria nos boxes. Alguns estabelecimentos ganharam um novo prazo de regularização de Alvaraz. Apesar do trabalho, nenhuma irregularidade foi encontrada pela polícia.